Tchá, 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 tchá Tô na moral, dezessete tá o fervo SeOD'll tem na moral, tô na moral, tô na moral Tem várias vagabunda Jogando a bunda no pau TEM VARIAS VAAGABUNDAS Jogando a bunda no pau Dezessete tá o fervo SeODLE TÕceğim na moral Dezessete tá o fervo SeODLE TÕnent na moral, tô na moral Na moral, tem várias vagabunda jogando a bunda no pau Vai piranha, vai piranha, joga a bunda nos maloca, piranha, cê não se acanha Vai piranha, vai vai piranha, joga a bunda nos maloca que hoje tu não se acanha No clube da 17, a novinha quer fuder comigo No clube da 17, a novinha quer fuder comigo Não precisa ver afobada, vem tranquila, vem tranquila É Mec Mec, é Mec Mec, hoje eu vou fuder xereca no clube da 17 É Mec Mec, é Mec Mec, hoje eu vou fuder xereca no clube da 17 DJ Autente, vai tocar em todas as favelas, né? Porra, porra E mec, é Mec, é Mec, é Mec, é Mec, é superiça xe, nós vamos firmar a chegar fuder xe, te amo aigning esta pesquiza E aí pecarna se危u da esposa se era a übrigbert, vemquina a mulher, a das camela, vamo a chamar de motu